Sejam muito bem-vindos ao canal sobre skate, estamos lá diretamente da Califórnia, continua aí por favor. É isso galera, lembrando, estamos aqui com a seleção brasileira de patinete, aqui é brincadeira, de skate, junto com Virgínia, Chuchu, Felipe Mota, né Felipe Mota? Olha a primeira vez que ele não me deixou no vácuo! Felipe Mota, esquece! Vai! Como é que estamos? De boa! Como é que foi o tombo ontem? Fez nem costas. Posso botar o vídeo? Pode! Bota aí do lado, fala, tá aqui do lado. Vou botar, tá aqui do lado. Do lado! Eu com meus mandos na Calif, como é que já imaginou isso? Bem certinho, os guris presentes aí. Manobrando as pichinhas do skate 3, doei, agora falta das manobras também do skate 3. Porra, muito perfeito! Primeira vez aqui em Infinitos, e porra, sem palavras. Olha o Maníaco que chegou hoje. Olha quem chegou hoje, os Maníaco colou hoje, presta atenção! Ele, maior de todo! Qual que é o New One de hoje? Não sei. Você vai aplicar uma nova hoje. Uma nova, velho? O Magro falou ali? O que ele falou? Abaço, tu se liga! Duvido! Mas de que jeito? Vai, aplica lá! Flipboard back reverse! Flipboard back reverse! Reverte! Reverte! Então vai! Ah, não vi! First first! First? Era bravo! Você vai jogar seu skate lá? Não! Eu tô de falda hoje! Não é pra escura, juro por Deus! Esse aqui não é o canal da CBSK! Olha aí, ó! Perdeu! Perdeu! Esse é o seu canal da CBSK! Esse aqui é sobre skate! Fala galera, ligado no canal sobre skate! Hoje estamos aqui em Infinitas, Guilherme Abre vai... Hoje estamos aqui na Benjamin! E a Isa vai pular de olho! Vamos viver? Vamos viver? Tá com kit neurótico, hein! Tá com a minha mãe tá combinando com a mesa! Que que é? A camiseta combinando com a mesa! Camiseta combinando com a mesa! Gringo, né Corse? Kit gringo! Tá com mel! Tá tipo lá! Tá meio... Não, só errou no boneco! Entendi! Tem camiseta e gorja! Entendeu? Fibon! 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 First strike? Saiu no vídeo dessa CBSK hoje, teu Fibon! Hardhawk de front! Será? Me mataram logo o Fibon! Dá um no chão aí! Faz tempo que eu não mando! Antes foi de Rock e Fro, agora foi de Birdback! O que é? Antes foi de Rock e Fro, agora foi de Birdback! Antes foi de Rock e Fro, agora foi de Birdback no chão! Dá um cabaleiro aí no chão então! Reto! Pro homem! Será que ele vai ver daí lá de baixo? Tomara que ele nem veja essa coisa! Tomara que ele não veja! Olha lá o homem lá! Ele inventou a manobra! Ainda bem que ele não viu essa coisa! Ainda bem que ele não viu! Dá um certinho! Dá um certinho pra ele! Não, vou dar lá na escada então! Na escada? Na escada! Pega daí! Não, não! Vou descer lá! Então vai! Espera aí! É Steve! É pra ti Steve! Steve! Vou tomar a perna aqui no caminho da minha imagem! Pra quem que foi? Pra você e Steve! 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 Seu treinamento alíno! Treinamento alíno! Vou dar o feedback! Ok! Aí já dá pra pedir música! E aí criança! Se a criança aqui em vez de pegar ela... Te dou 5 DOL! Se você der um Hard Rocked Front agora! 3 chances! 3 chances! 5 DOL! 5 DOL também é conhecido como... 5 DOL também é conhecido como... 32 Reais no Brasil! Nossa! Ai trouxa! Uma cega! Esquece! Apostou errado! Perdeu 32 Reais! Perdeu 32 Reais! 5 DOL! Perdeu! Eu não vou mentir não! De primeira não é só 5 DOL não! 5 DOL! 5 DOL! De primeira pra mim era 1 só! Porque você tinha que estar na terceira pra ganhar o 5 completo! É? Se tu der mais duas vezes é 10 DOL! Deu uma cota por hoje! JET LEG! Fala JET LEG! Como chegou já dando Hard Front! Hard Front! Chegou direto da aeronave dando Hard Front! Como é que é Hard Front? Hard Front, pai! Sem Rock! Só Hard Front! Parece que ele tá falando ao Hard Front! Hard Front! Deu um Hard Front! Deu um Hard Front! Deu um Hard Front! Deu um Hard Front! O UPP! A gente tava morando lá em... Senta aqui lá... Vem! Cada um lá comprou 10! 10 X-Burger! Vam ver quem come os 10 primeiro! Vamos conseguir comer 5! E ai? Vamos dar o flipão de frão daquele lá! De um lado pro outro igual do francês! Manico? Vamos, vamos, vamos mais back to back. Hã? Back to back. O almoço, ele pagou o almoço que dá 9 dólares. Também é conhecido como 60 reais. Ah, Natal te manda. Até lá você esquece. É, vai nessa. Pobre do jeito que eu tô. Fundido, mal pago. Não, eu quero dar mais uma aí, vamos ver. Vou dar uma na ruba, faz tempo comigo. Na ruba? Na ruba. Você não anda na ruba? Um, um, um. Dá uma, dá uma, dá uma. Dá uma, dá uma, dá uma. Ah, Grudão, se fizer qualquer manobra de switch aí, eu te dou mais 5 dólares. Ah, não vale o meu switch com 5 dólares. Assumidamente. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Tô ali, hein? Eu tô por esses 5 dólares. O cara tá lá do outro lado. E aí, bico. É após esses 5 dólares aí que... Ô, Chuchu. Switch Flipboard, back. Ah, tá aí. 5 doll? 5 doll não tá valendo. Convertei a moeda. Manobra. A manobra tá convertida na switch. Switch Flipboard. Ah, Switch Flipboard vai. Switch Flipboard vai, né? Tem 10? Não, 5. Os goritão pobre, meu. Os goritão na lida. Então... Se for de cima, se for de cima, vale 10. Se for de segunda, vale 7. Se for de terceira, ganha 5. É essa, tá valendo, né? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Abaixa. Te ganhou no papo. Baixa? Te ganhou no papo. Fácil na verdade de primeira? Fácil na verdade de primeira. Fácil na verdade de primeira? Fácil na verdade de primeira. Fácil na verdade, bonica. Fácil na verdade de primeira. Esse é o mais bonífico. Esse é a doente. Olha lá, deixou a celular... O cara largou o celular em cima do muro. Olha lá, ele já deu um sentido perfeito no chão! Olha lá! Uou! Viu? Mas quase até! Meu, quase deu ruim, velho! Quase deu ruim, pesado! 7, 7, 7, 7! 7 já não vale! Ok! Sweet Feeble, mano! Já deu do Sweet Feeble? Já, já! Já, já, já! Cadê? Cadê? Chuchu cansa na manobra e volta, tá ligado? Meu, Sweet Feebles, Sweet Feebles, Sweet Feebles! Ó, Raíssa vai estragar meu vídeo, ó! Egralho! Caraca! Aquele moleque já tinha uma de gralho, falei pra você! Ô, dá licença aí, Raíssa! Não! Um pouquinho pro lado, por favor! Obrigado! Cinco dolmas, a Virginia passou na frente bem na hora! Passei? Passou! Estragou o vídeo! Bem na hora, na hora que ele deu o Sweet Flip! Ué, que era eu, né? Ganhou cinco dolmas, vai ter que dar o outro, porque passaram na frente! Foi mal, ó! Azar, deixa! Foi mal, hein! Desculpa aí, ó! Desculpa aí, ô, Niteroi! A Virginia tá com a base de passar na frente das câmeras! Eu acho que ela tá merecendo dar mais cinco, hein! Mais cinco do lado! Mais cinco do lado! Trouxe a Tânio! Olha o Jean, olha com a mulher de lado, botando uma pilha! É, Sheckler! Da hora o Sheckler! Flipão de front! Vai, vai, vai! New one, né? New one! Flip de front, new one, né? Essa é a new one! Essa é a new one! É da campanha do Pix, mano! Sério mesmo? Uhum! Você é o logo da campanha? É, porra! Bah! Não, aí chamou a responsa! Achei que era um adesivo tipo de posto, tá ligado? Da hora! Com as pernas molhas, não vai! Quantas horas de volta? Atlanta, Los Angeles foi umas cinco! São Paulo, Atlanta foi mais... umas oito! E Curitiba, São Paulo, mais umas... uma hora! Meu, eu cheguei em São Paulo, era... quatro horas e embarquei só onze horas da noite! Meu Deus! Meu joelho! Pega a Virginia! A Virginia passou na frente de novo! Bah, sem nada! Mentira! Vamos lá! Ah, que eu tava aqui! O cara tava com a minha olhinha! Oh! Jesus Christ! Oh, mano! Maldex! Nossa! Mano! Você não gostou do primeiro? Mano! Ah, foi feio aquele primeiro, ó! Ximbou um pouquinho, né? Não, e ele é chato, mano! Ele vai de novo, acerta... Mas ximbou um pouquinho, né? Pra mim, isso é muito par! Corro! Volta perfeito, e eu faço aquela foto da hora, pra você já chegar postando! Vamos lá! Vamos lá! Sai de flip! Ah lá! O Detefon meteu um personagem! Manda o flip de front lá, que eu vou fazer a foto aí, pra você chegar postando! É! Ah lá! Como é que é o nome da série, Detefon? Agora a gente vai querer ver essa foto! Ficou da hora e moment mesmo aí! É, hein? Vem com o pai, o quê? Vem com o pai que você passa de ano! Quer ver uma coisa que a Raíssa adora? É isso aqui, ó! Filma uma pra mim? Eu não sei vontade nenhuma! Eu acho que eu filmo! Viva de novo! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Vai, dá um, dois, três, pois! Viva de novo! Ah, que bom de tronco! Viva de novo! Viva de novo! Viva de novo! Viva de novo! oi oi é um ele oi oi foi Batei o bom pra um erro Vai, que desceu o bom Ô meu, o cavaleiro te aplaudiu Vai, vai, dá mais um A maluca aplicou o flip, o cavaleiro aplaudiu Dudu só, mestre, a lenda É nóis, cabeçá Lugar Dudu chegou hoje, veio do aeroporto direto pra Encinitas Já colocou nós na pista, já aplicou a sessão Se estivesse no Brasil agora, era o quê? Duas da manhã Duas da manhã Estaria dormindo É isso Galera, esse foi mais um episódio aqui da nossa série Que a gente tá fazendo junto com a CBSK Skate 21 Continue acompanhando que a gente vai tá mostrando tudo pra vocês Nessa reta final de qualificatória de Olimpíada A gente vai tá trazendo essa série de bastidores aqui pra vocês No canal sobre skate Daqui a pouco tamo de volta Valeu, falou, até a próxima Olá a todos Hey